Oi, bem, desde cheio de anos. Infelizmente, o assunto que a gente tem pra falar hoje não é dos mais legais, mas a gente precisa trazer essas informações pra vocês, porque nós vimos que muitas pessoas no Brasil não estão sabendo das últimas notícias. Há algumas semanas, a gente postou no Twitter que a produtora de The Dragon Prince, a Wonderstorm, e principalmente um dos fundadores dela, o Aaron Rehez, estavam sendo acusados de assédio moral e machismo por ex-funcionárias da empresa. Como a gente já tinha gravado os vídeos dessa temporada há muito tempo, a gente decidiu postar eles em respeito às suas e também à Netflix, que enviou o conteúdo pra gente com muita antecedência, mas nós concordamos em não fazer mais nenhum vídeo sobre o assunto enquanto a empresa não se manifestasse. Porém, alguns acontecimentos recentes fizeram a gente perceber que era preciso sim fazer um vídeo contando a história toda pra vocês, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo começou no começo desse ano, quando a Danica Harrod e a Lulu Iones, ambas que trabalhavam no time criativo de The Dragon Prince, deixaram a Wonderstorm. Também no começo desse ano, o Jean-Carlo Volpe, diretor da série, que também trabalhou em Avatar, deixou a produção, mas essa informação só foi divulgada recentemente. Em julho, quando a Danica e a Lulu conseguiram novos empregos, elas postaram no Twitter sobre a importância de ter um ambiente de trabalho saudável que respeite as mulheres, o que já dava pra entender que alguma coisa de errado estava acontecendo na Wonderstorm. Mas foi só algumas semanas antes da estreia da terceira temporada que elas decidiram falar publicamente sobre o assunto. Segundo os tweets das duas, a Wonderstorm é um ambiente extremamente tóxico, que não leva em consideração a opinião das mulheres e dos membros LGBTQ+, da equipe. Em especial, um dos criadores do desenho e CEO da empresa, que é o Aaron, seria responsável por casos de abuso de poder, manipulação emocional, terror psicológico e assédio moral. Entre os exemplos dados pelas meninas, nós temos casos de humilhação delas frente ao resto da equipe por terem tido opiniões diferentes. Um momento em que o Aaron teria obrigado a Lulu a falar a sós com ele, logo após ela dizer na frente de várias pessoas que tinha medo de falar sozinha com ele. E a distorção da história sobre o motivo da saída da Danica da Wonderstorm. Ele teria obrigado a Lulu a postar um agradecimento pra ela no Twitter oficial de The Dragon Prince, usando uma hashtag que tinha sido criada pelos fãs e se aproveitando na situação. Segundo as duas, o Aaron sempre teria a última palavra e só te incentivaria a se pronunciar sobre algo se fosse pra concordar com ele. Elas deixaram bem claro que, ao trazer isso ao público, elas não queriam que as fãs boicotassem a série ou mandassem mensagens de ódio pra Wonderstorm e pra Netflix, mas sim que o Aaron se responsabilizasse pelas ações dele, pedisse desculpas e deixasse de ocupar um cargo no qual ele teria total poder sobre as pessoas abaixo dele. Segundo elas, a Wonderstorm tem um time de roteiristas e artistas incríveis, mas o problema tá nos homens que estão no topo da empresa. Logo após as manifestações das duas, uma terceira mulher, chamada Diantra, resolveu expor algumas situações que ela viveu com o Aaron na Riot, a empresa do League of Legends, que como já sabemos, já é conhecida por ser um ambiente tóxico pra mulheres. Eu vou deixar um card aqui pra vocês assistirem depois o vídeo da Camilla, do stream, que fala um pouco sobre esse caso. Bom, a Diantra tinha sido contratada como editora freelancer de roteiro, mas segundo ela, o Aaron teria se aproveitado do status de freelancer dela pra fazer com que ela fizesse coisas que não tinham nada a ver com a vaga, como cuidar dos filhos dele quando ele os levava pra empresa. Ela teria se sujeitado a se tornar assistente pessoal dele, mesmo sendo contratada por outro motivo, por conta de uma promessa de efetivação que não só nunca veio, mas o Aaron também teria agido como se ele nunca tivesse prometido nada pra ela. Ainda segundo a Diantra, ele teria distorcido completamente a história de como ela foi demitida da Riot, dizendo pra pessoas que ela havia feito um escândalo, e essa história foi confirmada pela Danica e pela Lulu, que disseram que de fato ele contava pra todo mundo que a Diantra tinha feito um escândalo quando saiu da Riot. Ele ainda teria procurado ela outras vezes, em outras ocasiões, pra continuar tentando manipulá-la. Alguns fãs vieram à tona também, como uma garota que se correspondeu com o Aaron pelas DMs do Twitter, e que postou prints em que ele incentivava ela a continuar acompanhando a série, com a promessa de que veríamos mais representatividade LGBTQ+, e com a informação de que a Claudia seria bissexual, mesmo que isso nunca tenha sido abordado na série. Bom, após as acusações, o Aaron postou uma carta aberta no Twitter dele, negando que aquilo tivesse acontecido, ressaltando que a Wonderstorm possui sim um ambiente diverso em todas as suas produções, e incentivando os fãs a assistirem a terceira temporada pra honrar todos os artistas que haviam se dedicado a ela. A carta irritou a maioria dos fãs, que esperavam por um pedido de desculpas ou uma mudança de postura, e a Danica e a Lulu se pronunciaram mais uma vez. Segundo elas, todas as três temporadas de The Dragon Prince já estavam finalizadas há meses, e nunca houve qualquer possibilidade de cancelamento ou de a terceira temporada não sair, como o Aaron vinha dando a entender. Com isso, elas também explicaram que, nesse momento, nenhum artista seria afetado pelo cancelamento da série, uma vez que tudo o que foi contratado pela Netflix até então já havia sido finalizado. Eis que, no dia de ação de graças, o Aaron fez uma série de agradecimentos no Twitter dele, entre eles pro Giancarlo, que saiu da empresa. E, embora ele tenha marcado todos os membros que ele mencionou, o Aaron não marcou o Giancarlo, e nós vimos que os dois não estão mais se seguindo no Twitter. Além disso, ele bloqueou alguns fãs que comentaram nos tweets dele, exigindo um pronunciamento mais adequado. Depois dessa nova leva de tweets, a Danica se pronunciou de novo. Primeiro, ela contou que o Aaron teria tentado usar uma imagem do Hunan e do Etari se beijando pra vender a série como LGBTQ Friendly, mesmo que se tratasse de uma cena super curta, e mesmo que todo o resto da equipe fosse contra essa ideia, por não traduzir de fato o nível de representatividade que é mostrado na série. Em seguida, ela comentou que ele falava mal de várias pessoas que ele demitia da Wonderstorm, e que, inclusive, ele teria falado mal do Mike e do Brian, os criadores de Avatar, pelas costas deles. Caso vocês não se lembrem, o Aaron foi um dos principais roteiristas de Avatar, a lenda de Aang. Bom, mas o que isso significa pro futuro de The Dragon Prince? Até o momento, a Netflix não se manifestou sobre o assunto, então, nós não sabemos se a renovação da série está sendo discutida e se essa questão está afetando a possibilidade de renovação ou não. Mas é importante que vocês saibam que o contrato da Wonderstorm com a Netflix é diferente da maioria das séries. A Netflix não entra com nenhum dinheiro, ela só oferece o espaço pra existência da série. O dinheiro de produção é todo da Wonderstorm, então, caso a Netflix não queira renovar, eles podem levar a série pra outra plataforma. E o que nós, como fãs, deveríamos estar fazendo? Primeiro de tudo, é importante lembrar que, assim como as meninas disseram, boicotar a série não é o caminho. Um grupo incrível de roteiristas e animadores, inclusive alguns que teriam sido vítimas do acédio moral, trabalhou na série e a história de fato é incrível e não deve ser desmerecida. O que os fãs podem fazer a essa altura é exigir um pronunciamento oficial da Wonderstorm e da Netflix sobre o caso e não cobrarem uma renovação pra próxima temporada enquanto o assunto não for adereçado da maneira correta e oficial. O que foi dito até então é que a Wonderstorm já está providenciando um departamento de RH pra evitar que casos como esse aconteçam, o que já é um avanço, mas ainda não mostra o posicionamento da empresa em relação ao assunto. Alguns fãs criaram uma petição pra esse pronunciamento no Twitter que nós vamos deixar aqui na descrição pra quem quiser compartilhar. Por fim, como mundo avatar, nós tomamos a decisão de não produzir mais nenhum vídeo de The Dragon Prince enquanto a história não for completamente esclarecida e as empresas não lançarem o pronunciamento oficial porque a gente não aceita esse tipo de comportamento e acreditamos que as empresas, no mínimo, devem isso aos fãs. E aí E aí E aí E aí